O que você acha? É mito que para ter coxas finas e modeladas você precisa passar horas na academia? E se eu lhe dissesse que você pode obter os mesmos resultados fazendo um conjunto de exercícios que leva apenas 10 minutos por dia? Se recentemente você tem pensado em tonificar a parte interna das coxas, este vídeo é para você! Número 1 – Agachamento aberto O primeiro exercício deste treino irá ajudá-lo a trabalhar seus isquiotibiais e quadríceps. Além disso, fortalecerá os músculos do quadril, glúteos, região lombar, abdômen e torso. Para fazer o exercício corretamente, fique em pé com as pernas mais afastadas do que a largura dos ombros. Uma postura mais ampla irá trabalhar seus músculos do quadril e glúteos melhor do que a postura usual na largura dos ombros. Além disso, vai tirar um pouco da pressão dos joelhos. Assim que você estiver na posição correta, imagine que vai sentar e comece a abaixar o bumbum. Seus joelhos devem apontar para a frente, mas ao mesmo tempo devem estar alinhados com seus pés. Mergulhe o mais baixo possível e congele nessa posição por vários segundos. Depois disso, volte para a posição inicial. Faça 30 repetições no total. Este exercício tem como alvo suas coxas, glúteos, oblíquos e músculos abdominais. Envolve os músculos internos da coxa, levando à formação de um espaço entre as coxas. Além disso, quando você faz esse movimento, você automaticamente puxa seu abdômen para dentro e para cima, o que o torna mais definido e também melhora o seu equilíbrio. Deite-se de lado e certifique-se de que seus tornozelos, joelhos, coxas, quadris e ombros estejam alinhados. Estique completamente as pernas e apoie a cabeça na sua mão ou apoie a parte superior do corpo no cotovelo. Levante sua perna o mais alto que puder. Não se apresse, seus movimentos devem ser lentos e controlados. Volte ao chão. Repita esse exercício 30 vezes para cada lado. Número 3. Ponte. Graças a esse exercício, seus glúteos, coxas e abdominais ficarão mais tonificados e definidos. Além disso, você melhorará muito sua postura e fortalecerá seu torso, o que por sua vez o ajudará a acabar com dores lombares. Deite-se de costas com as pernas flexionadas nos joelhos e os pés perto dos quadris. Coloque algum objeto, por exemplo, um travesseiro ou uma toalha, entre os joelhos. Depois disso, levante o quadril do chão, segure-o em cima por alguns segundos e abaixe de volta até a posição inicial. Quando você levantar o quadril, não se esqueça de apertar o objeto que tem entre os joelhos com a maior força possível. Além disso, certifique-se de não se apressar e de prestar atenção a cada movimento. Seu corpo deve formar uma linha reta dos joelhos para cima. Número 4. Alongamento Borboleta Se você pensou que o alongamento não poderia ajudá-lo a obter aquele tão sonhado vão entre as coxas, pense novamente. Os alongamentos Borboleta não só abrem os músculos da coxa e do quadril e melhoram a flexibilidade, como também descontraem e alongam os músculos internos da coxa. Sente-se em seu tapete de treinamento ou mesmo no chão com as costas retas. Dobre os joelhos e una as solas dos pés para que a posição se pareça com uma borboleta. Aproxime os calcanhares o máximo possível da virilha e comece a bater as coxas para cima e para baixo. Conte até 10, pare de mexer as coxas e incline a cabeça na direção dos pés. Se você sentir um leve alongamento nas coxas, é sinal de que está fazendo tudo corretamente. Repita esse exercício 5 vezes, mas tenha cuidado para não aplicar muita pressão nos músculos. Caso contrário, você pode se machucar. Langes laterais trabalham tanto a parte interna como a externa das coxas. Como resultado, você trabalha o espaço entre as coxas e simultaneamente reduz os culotes. Como um bônus agradável, esse exercício também tonifica seus glúteos e contrai seus quadris. Fique em pé com as pernas afastadas. Em seguida, dê um passo para a direita com o pé direito. Agache-se o máximo possível e, ao mesmo tempo, endireite a perna esquerda. Em seguida, levante-se e mova o pé direito de volta para a posição inicial. Repita o mesmo movimento com o pé esquerdo. Repita esse exercício 30 vezes, alternando entre os lados direito e esquerdo. Número 6. Salto estrela Um exercício tão simples como saltar para cima e para baixo pode realmente fazer uma grande diferença para as suas coxas. Este movimento também aumenta o ritmo cardíaco e é ótimo para tonificar o corpo todo. Fique em pé com os pés juntos e as mãos nos quadris. Lembre-se de que seus dedos devem apontar para frente. Em seguida, flexione os joelhos e pule para cima, enquanto estende as pernas para os lados e os braços acima da cabeça. Seu corpo deve se assemelhar a uma estrela de cinco pontas, com suas pernas, braços e cabeça formando cada ponta. Junte os pés novamente na posição de pouso. Repita esse exercício 10 vezes. Número 7. Chute tesoura Chutes tesoura não só modelam e tonificam as coxas, mas também fazem maravilhas para o seu abdômen. Deite-se de costas com as palmas das mãos no chão e as pernas esticadas. Em seguida, levante as pernas do chão. Sua perna direita precisa estar um pouco mais alta no ar do que a esquerda. Deve haver um ângulo de 45 graus entre elas. Comece a mexer as pernas no ar como se fossem as lâminas de uma tesoura cortando papel. Quanto mais esticados estiverem os seus dedos, melhor será para suas coxas. Faça duas séries de 30 repetições cada. Número 8. Estepe cruzado O que você escolheria? Subir as escadas ou usar uma escada rolante? Bem, se o seu objetivo são coxas bonitas, a única resposta correta é caminhar ou até correr, com cuidado, subindo as escadas. Este também pode ser um exercício de aquecimento perfeito antes do treino. A melhor maneira de realizar esse exercício é em uma escada, mas certifique-se de segurar o corrimão para obter equilíbrio e segurança. Quando você der o primeiro passo, cruze uma perna sobre a outra e suba ao próximo degrau. Depois disso, repita o mesmo movimento com a outra perna e continue assim até chegar ao topo da escada. Número 9. Exercício com bola Para fazer este exercício, você precisará de uma bola de exercícios. A bola não deve ser muito pesada, caso contrário, você não poderá usá-la. Esse é um exercício eficaz que atinge diretamente as coxas. Além disso, se você fizer este exercício enquanto estiver deitado, trabalhará seus músculos abdominais, glúteos e os do torso. Se você é um iniciante, pode fazer este exercício sentado. Caso contrário, poderá deitar-se de costas, embora sua posição ainda se assemelhará de algum modo à posição de sentar. De qualquer forma, se você estiver sentado, certifique-se de que seus calcanhares permaneçam no chão e seus pés estejam paralelos ao chão. Posicione a bola entre as coxas e aperte as pernas o máximo que conseguir. Fique assim por um minuto ou mais, depois relaxe. Faça quantas repetições puder. Número 10. Agachamento na cadeira Para este exercício, você pode realmente usar uma cadeira ou fingir que há uma cadeira invisível logo atrás de você. Seja o que for que você escolher, o agachamento na cadeira fortalecerá a parte inferior do seu corpo. Fique em pé com os pés afastados na largura dos quadris. Seu peso deve estar centrado em seus calcanhares, então seu abdômen vai automaticamente para dentro e para cima. Mova a parte inferior do corpo para baixo, como se fosse sentar em uma cadeira. Congele no ponto mais baixo e mantenha-se assim por alguns segundos. Em seguida, retorne à posição inicial. Repita esse movimento por 10 a 15 vezes e faça 3 séries de agachamento na cadeira. Como você vê, esse treino completo geralmente não excede 10 a 15 minutos. Lembre-se de que, se você não quiser que suas coxas cresçam, deve fazer esses exercícios com moderação e evitar ingerir muita proteína antes do treino. Você conhece algum outro exercício que ajude a obter aquela diferença desejável na coxa? Se assim for, descreva-os nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like a esse vídeo, compartilhe-o com um amigo e aqui tem outros vídeos legais para conferir no Lado Incrível da Vida.